O olho do menino está bastante inchado e ele chora de dor. Você sente medo? Uhum. Sinto medo. Por causa da luz da nossa câmera, o Felipe teve que sair de cena para descansar às vistas. Ele tem glaucoma, hemorragia e aneurisma. O problema do meu filho começou há dois meses atrás. Eu percebi que o olho dele estava crescendo, aí a gente procurou um médico banco de olhos. Aí foi daí que a gente teve todo o começo do trajeto que a gente está tendo até agora. Aí fizeram uns exames nele, passaram outros. Por causa da demora em conseguir os exames, o Felipe não enxerga de um olho e os médicos até deram o diagnóstico. Ele perdeu esse olho. Vai ter que usar uma prótese. A Paula ainda não teve nem coragem de contar ao filho a realidade de tudo o que está acontecendo. Eu estou criando um meio de como eu vou poder passar essa notícia para ele. Ainda estou tentando processar. Em busca de um socorro, o menino recorreu às redes sociais. Ele gravou um vídeo e contou um pouco do drama que está vivendo. Por favor, me ajudem. Eu quero voltar a estudar, ter uma vida melhor, voltar a brincar, fazer tudo o que eu podia fazer antes. Por favor, me ajudem. É o ponto de eu ter que chegar, ter que implorar por ajuda, para a gente estar conseguindo. É sofrido. Felipe, no auge dos nove anos, cheio de energia, não vai mais à escola. Não pode nem brincar. Curtir a irmãzinha, só se for assim, no aconchego de um abraço. De dia, só aguenta claridade se usar óculos. E mesmo assim, o que ele tem não é o ideal, já que não tem proteção contra raio ultravioleta. Depois que o caso ganhou uma certa repercussão nas redes sociais, uma mulher que mora em São Paulo e passou por quase os mesmos problemas que o Felipe, entrou em contato com a mãe dele, a Paula, e disse que vai doar a prótese ocular para o menino. Só que esse procedimento terá que ser feito em São Paulo e por isso eles precisam de ajuda financeira, tanto para pagar o procedimento cirúrgico, como também para custear essa viagem. Como está sendo esse planejamento? Depois de dois meses de muita luta, a gente conseguiu que a secretaria liberasse os exames dele. Será feito na sexta-feira. A gente está com um pouco de pressa para estar fazendo logo, para estar pegando os resultados. Para mim, está informando essa moça que vai ajudar a gente, que ela está tomando a frente. A gente precisava de ajuda para estar chegando. Quanto mais rápido a gente tiver ajuda também, a gente vai para São Paulo, será realizado o mais rápido possível o procedimento no olho dele e assim estar acabando com o sofrimento dele. Boa sorte. Obrigada. Deus te abençoe. Amém, já está abençoando muito, abençoa bem mais agora.